De acordo com o Beijing News, o governo chinês tem dois milhões de funcionários, dois milhões. Eu vou dizer outra vez, dois milhões de funcionários para controlarem o que vocês andam a pôr na internet. Vocês não, os chineses. Esta coisa da mão de obra que não custa nada na China, quando acaba? Dois milhões são. A relação é de 1 a 800. Cada 800 cidadãos a um pide informático. É como se aqui houvesse 12.500 pessoas a controlar. E aqui acho que há uma difusão da internet maior que não na China. Não sei se há. São 400 milhões de pessoas na internet na China. Mas eu acho o seguinte, o Deng Xiaoping, o antigo secretário-geral do Partido Comunista Chinês, ele falava que quando, falando sobre a liberalização, ele dizia que quando se abre a janela para entrar a área, é normal que entrem algumas moscas. Eu acho que liberdade são algumas moscas para eles. Então eles têm que arrumar pessoas para enxotar moscas. É isso. E há que ter cuidado, porque 2 milhões de pessoas que vão ver o que é que os outros estão a ver ou pôr na internet, é muita gente. Aliás, é mais do que os soldados que eles têm no país. E há que ter cuidado. É preferível não ter muitos amigos nas redes sociais, porque uma mensagem difamatória compartilhada pelo menos 500 vezes dá direto a pelo menos 3 anos de prisão. Portanto, é preferível não fazer like se estiver na China. Exato. Era isso mesmo. Portanto, a partir de agora tenham muito cuidado quando viajarem para aquela zona. Tenham muito cuidado, porque se começarem a ter muitos amigos... Parece a anodota do Fusca brasileiro. Tchau, tchau.